De onde vem a corrupção? Talvez você pense que a corrupção vem do PT, da Dilma, do Radar, do Serra, enfim, de políticos. Não, a corrupção não começa em Brasília. A corrupção começa nos mínimos detalhes. A corrupção começa quando o pai manda o filho mentir no telefone dizendo que ele não está em casa. A corrupção começa quando a carreta capota ou tomba, as pessoas saqueiam a carreta. A corrupção começa quando a pessoa recebe o troco errado e fica com o troco para ele e não devolve a quem é de direito. A corrupção começa quando a pessoa dirige falando no celular, quando a pessoa dirige bêbado. A corrupção começa quando a pessoa troca o voto dela por areia, por brita, até por dentadura. A corrupção começa nos mínimos detalhes mais perto do que longe. Eu entendo uma coisa, não é a política que faz o bandido. É o voto mal votado que coloca o bandido na política. 2020, faça diferente. Tenha sensibilidade ao que está acontecendo à nossa volta. A maior crise que o Brasil está passando é uma crise moral, é uma crise de caráter, é uma crise de identidade. E eu percebo e entendo que a mudança que o Brasil precisa depende de nós. Não queira mudar o outro se você não mudou nem a você mesmo. Não queira transformar o mundo se você não transformou nem você mesmo. Que 2020 você seja uma melhor pessoa. Você tenha um olhar mais ampliado, maximizado. Que você seja justo diante das situações que vai acontecer à tua volta. É difícil, mas não é impossível. Você pode. Você consegue. Vamos pra cima. Que 2020 seja o melhor ano da nossa vida. Que 2020 possamos dizer não à corrupção. E dar um basta de vez nessa praga, nesse câncer que tem lastrado no Brasil. Boa tarde. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.